Jogos da Velha Responda rápido, se em uma discussão acalorada alguém te manda pro Quinto dos Infernos, o que vem à sua mente? Opção A, como assim jovem, pra que tudo isso? Opção B, ah, vai você! Ou C, hum, inferno, hein? Onde eu consigo uma shotgun? Se essa foi a sua resposta, então provavelmente você faz parte dos milhões de players que fritaram teclados de PC com o maior clássico FPS de todos os tempos, Doom. Lançado pela Aide Software no ano de 93, Doom é considerado percursor dos jogos de tiro em primeira pessoa, mesmo não tendo sido o primeiro. Dois anos antes, a mesma desenvolvedora havia apresentado para o mundo o Wolfenstein 3D. Trazendo os elementos que consagraram o estilo, ele serviu de base para toda a evolução que viria. E também para maturar uma dupla de programadores fundamental na indústria dos games, John Carmack e John Romero. Ao contrário da temática de guerra contra os nazistas, Doom era inspirado nos sucessos de bilheteria do cinema, The Evil Dead, A Noite dos Mortos Vivos 2 e Alien O Resgate. Para o design dos seres demoníacos, a maior referência foi a série de RPG Dungeons & Dragons. Já para a elaboração dos mapas complexos e exploráveis, a maior inspiração foi The Legend of Zelda. Sim, John Romero era fã das aventuras de Link. Aliás, o gosto pessoal de Romero também foi responsável pela escolha da trilha sonora Heavy Metal de todo o game. E se a trilha brilhava, o visual não ficava para trás. O jogo não era em 3D de verdade, mas a forma com a qual foi programado dava essa impressão. Tudo em uma ambientação fazendo uso de sombras como nenhum outro havia feito. E para que a diversão fosse completa, um vasto arsenal foi disponibilizado. Eram muitas opções de armas, sendo a mais icônica a lendária BFD, ou Big Fucking Gun. Acredite, nada mais relaxante do que explodir a cabeça de um demônio com ela. E agora vamos ao enredo que é... Bom, digamos que a história de pano de fundo não era o forte do primeiro jogo. Para se ter uma ideia, o protagonista de Doom não tinha nome. Aliás, não tem até hoje. Ele foi carinhosamente apelidado de Doom Guy, ou o cara do Doom. Disseram até que isso era proposital para que o jogador se sentisse o próprio personagem, mas... Então, o que nos resta é a história que gira em torno de um fuzileiro espacial que trabalha para o WAC, Union Aerospace Corporation. Por ter se negado a cumprir as ordens de seu superior, ele como punição é mandado para uma instalação espacial em Marte, onde testes com portais estavam sendo realizados. Até que um dia dá um ruim danado e, por acidente, é aberto um portal diretamente para o inferno, de onde uma horta de demônios começa a sair matando todo mundo. Sendo o único sobrevivente da base, cabe a você impedir que o inferno caia sobre a terra. E é isso. O jogo tem três episódios, sendo que o último se passa no próprio inferno. O objetivo é coletar todas as chaves dos cenários para alcançar as saídas, até que você encontra o chefe final, responsável por todo esse pandemônio. Pandemônio. Essa palavra nunca fez tanto sentido. Simples e direto ao ponto, Doom foi um sucesso. Os números de vendas do primeiro jogo são impressionantes até hoje. Claro que tudo isso trouxe visibilidade e muita polêmica. Devido a sua violência desenfreada e o uso de imagens satânicas no seu enredo, Doom foi um dos responsáveis pela criação do ESRB, a censura que destaca a faixa etária e indicativa de cada jogo. Mas a essa altura pouco importava. Doom já havia se estabelecido como um marco. Para se ter uma ideia, durante muito tempo, jogos do mesmo estilo eram chamados de os clones de Doom. Nada que fosse um problema, afinal os próprios desenvolvedores incentivavam os jogadores a criarem mods para o game. Chegaram a disponibilizar o código-fonte do jogo para facilitar. O resultado foram players do mundo todo criando suas próprias fases e níveis de Doom. Era tipo um Mario Maker, só que do mal. E a popularidade de Doom foi tamanha que, dois anos depois, a Microsoft se rendeu ao sucesso do game, trazendo um vídeo em que colocava o bilionário Bill Gates dentro do jogo só para mostrar que o Windows 95 era amigável aos jogos. Doom recebeu uma versão para o sistema operacional, assim como sua sequência, Doom 2 Hell on Earth. Nele, temos o fuzileiro voltando do inferno para lidar com as consequências da invasão dos demônios. Também muito bem recebido pelo público, acabou ganhando uma expansão e um terceiro jogo. Em 96, era lançado Final Dune. Apesar do nome sugerir o final da saga, esse terceiro game foi dividido em duas partes, e ambas não tiveram sucesso esperado. Por usarem recursos já conhecidos, acabou dando a impressão de que era mais do mesmo, e que o formato estava desgastado. Seria o começo da decadência da série. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Foi em Doom 64 para Nintendo 64 que a coisa desandou de vez. Muito criticado pela baixa qualidade de gráficos e jogabilidade, esse jogo não foi produzido pela ID Software, que a essa altura estava envolvido em outros projetos, como também FPS Quake. E é nessa época que John Romero abandona a empresa, fazendo com que o novo Doom se tornasse um sonho distante. Foi apenas no ano de 2004 que o mundo conheceria Doom 3, lançado para PC e Xbox. Com o clima mais soturno e aterrorizante que o de costume, ele era um reboot da série. Apesar de contar com uma bela expansão e uma versão remasterizada, o game não chegou a ser uma unanimidade. Não seria dessa vez que Doom teria sua redenção. Isso só começaria a ocorrer em 2009, quando a ID Software foi comprada pela Xenimax Media, que também é responsável pela Bethesda. E seria lá que a franquia encontraria dias melhores. Em 2016, depois de muita espera, um novo título da série surge. Batizado apenas de Doom, foi o reboot que todos queriam. Recontando a história original de uma maneira mais complexa e imersiva, trazia gráficos de cair o queixo e a jogabilidade que consagrou a franquia. O resultado foi imediato, sucesso de público e crítica. Doom de 2016 faturou vários prêmios por sua qualidade inquestionável e mostrou que a série ainda tinha muito gás. Prova disso é que neste ano teremos mais um lançamento. Doom Eternal promete o dobro de inimigos do seu antecessor e um modo multiplayer no qual você poderá invadir a campanha de outros players lutando contra eles como um demônio. Mas como esse e outros modos vão funcionar, nós só saberemos do dia 22 de novembro, quando Doom Eternal chega para todas as atuais plataformas. Certeza mesmo, é de que vai ser um inferno.